Tô fazendo a mudança. Que dia é hoje do mês, Jonathan? Hoje? Hoje? É. Dia 17. 17 que é? Fernando Mudanças aí, ó. Maio. Ah não, é Nando Mudanças. 9964-7977. Tô fazendo uma live aqui ao vivo no Facebook. Uma live ao vivo aí, o Reis. Aí o cara Reis, aí o Kleber Reis, lá de Pedrosolga. Vereador, futuro vereador aí, gurizada. Aí o André Luiz, participando da live. Que tal, compadre? Não, Dandara, não pode. Hoje é um dia especial. Vida nova. Vida nova na minha casa. Dá um oi aí, compadre. É um videozinho. Isso aqui vamos guardar pra eternidade. Ah lá, grava lá o chapéu. Olha o chapéuzinho. Grava o chapéuzinho dele lá. Vamos ver aí. Olha o Reis aí, ó. Dá um close. Dá um close pra trás aí. Olha aí. Tá bonitão, hein? Olha o André trabalhando. O André tá trabalhando, rapaz. Que milagre é esse? E o Jhonra tá ligado lá, ó. É, já filmei o Jhonra já. Lá tá os bichos lá no fundo. Lá a chácara lá. A mini chácara. Ué, mas é. Mas é uma chácara isso aí mesmo. Mentira ruim. Deu, pareceu também. Uau, cara, já até separou a minha casa ali. Vai ficar a grava. E aí E aí E aí